Na comemoração dos setenta e cinco anos da ASP, convidamos os advogados mineiros a participar da nona edição do Encontro Anual, o evento para ampliar sua rede de contatos e conhecimento na área de direito. Acesse aasp.org.br barra encontro e confira a programação de sete a nove de junho no Hotel Mercury Lourdes em Belo Horizonte. Participe, realização, Associação dos Advogados de São Paulo, presente com você por todo o Brasil.